Salve galera, beleza? Acabei de baixar aqui o jogo, eu troquei de celular agora, né? E vamos ver aqui os eventos que a gente perdeu. Bom, bora ver aqui o que é que a gente perdeu. Espero que agora a tela esteja sendo gravada em HD, velho, porque foi já pra isso, já. Vamos ver. Deixa eu botar isso aqui, ó. Não liguei pra mãe cantando aí. Roleta do destino. Consumo, consumo. Fragmento de alma da moda. Bacana. Posso tá pegando bem muita... Mano, o que é isso, velho? Mano... Tipo... Que merda de evento é esse, velho? Mano, não existe isso. Não, nossa, velho. Não, sacaneou. Legal agora, velho. Legal. Que merda de evento é aquele, velho? Na moral... Não, mano. Não, mano. Que porra de evento é esse, velho? Troca tudo aqui pra ela na moda, mano. Então ela fica meio piscando, é? Deixa eu ver o que aqui não tem pote mágico. Poderia estar trocando por isso também, deixa eu ver aqui. Mas eu vou trocar por uma onda moda. Até porque isso aí a gente pega em gema, né? Mas, mano, que evento de gema bosta, velho. Que bosta. Mano, os administradores desse jogo tinham até vergonha de fazer um evento desse, velho. Pelo amor de Deus. Que evento bosta, meu irmão. Velho. E a gente vai acabar, velho. Desse jeito aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vou coletar tudo aqui e eu volto. Aleluia aí, terminamos. Bora ver quantos deu. Quantos tomos aí. Cadê a alma da moda? Cadê, mano? 385. De novo, asa. Deu falha pra ir pro 9, galera. De novo, velho. Sem sorte pra evento de asa, velho. Vou fazer agora só com amuleto, só. Já dúvida que eu tento e não vai, mano. Então... Vou mais arriscar, não. Temos ali 30 pacotes de baú de asa ainda, pra abrir ali. Jogando Free Fire também. Jogando Free Fire também. Jogando Free Fire também. O Unique... É o RT. Aquele sinalzinho de grau. E got that. Vou tentar tá pro 3 aqui. Se for tudo pro 3 aqui, tá bom. Tá bom, tá bom demais. Vê se vai. Ela tá indo. Então é isso, galera. Valeu. É nóis. Tchau.